Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês o passo a passo da costura do colete alongado de alfaiataria. Vou deixar aqui pra vocês uma imagem de inspiração que eu usei pra fazer essa peça, fiz ela nesse modelo alongado, barra reta, e também fiz com bolso embutido na parte frontal. O molde desse colete já está disponível à venda na minha loja de moldes, vou deixar os dois links aqui embaixo na descrição pra vocês, o link pra você adquirir grade completa do PPOGG, ou se você quiser adquirir apenas um tamanho desse molde também tem essa opção, os dois links estão aqui embaixo pra vocês. E o tecido que eu decidi trabalhar nesse colete foi o Tencel, que é lá da tela tecidos, vou deixar o link da loja aqui também, caso você queira comprar esse tecido online. Pra metragem eu indico pra um tamanho PP, P&M, um metro e meio de tecido, pro tamanho GGG, dois metros de tecido já vai dar tranquilamente, mas sempre se atente à largura de tecido. Nesse caso eu tô dando ali uma simulação pra vocês de um tecido na largura de um metro e quarenta. Então é isso, eu espero muito que gostem do vídeo e bora conferir o passo a passo. Já estou aqui com todas as partes do colete e eu vou iniciar aqui separando as partes que eu vou aplicar entre tela. Aqui eu vou aplicar entre tela na parte do revel frente, em um dos lados eu já apliquei, eu deixei esse outro pra aplicar aqui com vocês, posicionar pro lado avesso da minha peça. E eu tenho a parte do bolso também, que é a partezinha que tem esses piques na lateral do bolso. Esses piques servem pra eu fazer depois o avivado desse bolso embutido. E aqui eu cortei uma entre tela na medida aqui da boca de bolso, e aqui eu deixei na largura de cinco centímetros, que é só pra ajudar a deixar firminho o avivado, tá? Esse detalhe do bolso embutido. Isso porque daí nesse caso a gente não precisa entretelar o bolso inteiro. Então também já apliquei no outro bolso e vou fazer esse com vocês. Vou aplicar entre tela aqui na parte da gola. Então aqui eu já posicionei avesso da gola com a parte que tem a cola da minha entretela. Então é só ir lá pro ferro e passar o ferro aqui sobre a entretela que ela já vai aderir no tecido. Outro detalhe que eu quero falar com vocês é, eu adquiri aqui um metro de tecido pra fazer esse colete. Porém, pra quem vai fazer esse colete no tamanho P, vocês vão precisar de uma metragem maior, caso você queira colocar o revel da cava, revel da barra e o bolso, né? O forro do bolso no mesmo tecido aqui, que é o tecido principal. Então agora eu vou lá pro ferro pra passar as partezinhas da entretela. O primeiro passo vai ser montar aqui o bolso embutido. Nesse caso, ó, o bolso de quem adquiriu o molde da loja, ele vai ser maior, tá? Ele vai ter uma profundidade aqui maior pra ele ficar bem funcional, tá? Como eu tinha pouco tecido, então eu só consegui fazer um bolso pequenininho. Mas aqui a ideia é mostrar pra vocês realmente como montar esse bolso. Então eu vou pegar a outra parte da frente e vou pegar o bolso. Aqui eu tenho, ó, dois piques aqui no centro e na lateral. Eu vou posicionar esse bolso, ó, alinhado com esses piques que servem realmente pra isso, pra orientar que é onde a gente vai aplicar o bolso. Você vai distribuir ele pra que fique, ó, centralizado. Aqui pode pôr alguns alfinetes pra segurar. E eu vou pegar agora aqui a parte da frente, ó, que eu tenho no molde essa abertura. Vou posicionar aqui alinhando barra, parte do centro frente e lateral. E aí vai ter esse vazado que eu já cortei no molde, que é pra eu desenhar essa abertura sobre o bolso. Aqui é o seguinte, ó, o lado direito da peça do tecido principal. Posicionei aqui, ó, com o direito do bolso, com o direito da peça, tá? Então esse desenho a gente faz no avesso do bolso. E agora eu vou lá pra máquina reta, vou contornar essa abertura que eu acabei de desenhar. Agora o que eu faço vai ser um pique aqui, ó, vou dobrar essa minha boca de bolso assim, faço um pique. E agora eu abro aqui meu bolso, ó. E agora aqui eu vou fazer piques em diagonal bem próximo da costura. Do outro lado também. E agora eu vou colocar meu bolso pro lado de dentro aqui da peça. Se repuxar aqui nos cantinhos, ó, formando prega, aqui tá formando um pouco. Você volta aqui e chega mais próximo com esse pique da diagonal da costura. Agora é só vincar essa abertura lá no ferro. Vinquei aqui, então, a abertura de boca. Agora eu preciso posicionar, ó, desse pique até o pique aqui de cima. Que vai dar bem em conto aqui nessa parte superior da abertura. Vou colocar ele assim. E vou lá no ferro vincar também essa parte. Pra gente formar o vivo dessa peça. Ó, aí aqui pelo lado direito vai ficar dessa forma. Então, agora é só vincar lá no ferro. Agora aqui pelo lado direito, eu vou lá na máquina reta e vou contornar esse meu bolso. Sem prender esse vivo na parte superior. Então, aqui eu vou contornar e aqui também eu vou rebater a costura pra já fixar o vivo, ó, nessa parte inferior do meu bolso. Então, ficou assim o bolso, ó, pespontado. Agora, eu vou dobrar ele aqui, ó. E vou passar essa parte da lateral do bolso na overlock, parte superior pra gente fechar o bolso. E vou fechar essa outra lateral também. Overlock e depois uma costura na máquina reta. O de quem adquiriu o molde da lojinha, o bolso ele vai ficar maior. Agora, eu vou pra parte da gola. Então, vou posicionar aqui direito com direito. Eu entretelei as duas camadas, se você quiser entretelar somente uma das partes da gola, pode também. E eu vou lá pra máquina reta. Vou costurar aqui lateral da gola, parte superior e a outra lateral. Dando retrocesso no início e no final. Agora, eu vou cortar o excesso aqui das pontas, ó, da gola. Vou virar ela pro lado direito. Vou usar a minha tesoura fechada, assim, pra empurrar a ponta dessa gola. Tá? Agora, eu vou lá pra máquina reta e vou pespontar minha gola pelo lado direito. Então, eu vou passar uma costura aqui, ó, na lateral, parte superior e na outra lateral com a distância de meio calcador. Agora, eu vou posicionar direito com direito, ombro com ombro, da frente com as costas. Tá? Vou passar uma costura na máquina overlock e, em seguida, uma costura na máquina reta. Agora, aqui na parte do decote, eu tenho um pique no centro do decote costas e na gola também. Vou colocar aqui, ó, pique com pique e vou alfinetar a minha gola no decote. Tá? Tem um pique aqui que casa com a costura do ombro. E agora, eu vou lá na máquina reta, vou costurar a minha gola no decote. Apliquei a gola aqui e eu já fechei uma lateral, ó. Passei uma costura na over e depois uma costura na máquina reta. Vou fechar essa outra lateral aqui com vocês. Então, aqui a gente vai posicionar direito com direito... E agora, eu vou lá pra máquina overlock passar uma costura pra fechar essa lateral e, em seguida, uma costura na máquina reta. Fechei aqui a lateral, agora eu vou deixar essa parte do corpinho de lado. Vou pra montagem aqui da parte do revel. Então, a gente tem o revel do centro frente, que eu vou posicionar essa parte do ombro com o revel do decote costas. Então, aqui eu vou posicionar ombro com ombro, direito com direito. E eu já vou aproveitar também pra montar aqui o revel da cava frente com cava costas. Vou colocar eles espelhados assim. E aqui vai ser esse com esse e esse aqui com esse, ó. Posicionar ombro com ombro, direito com direito. E eu entretelei os revés, tá? Mas se você não quiser entretelar, dependendo do tecido que você vai trabalhar, se for um brinho, massagem, que é um tecido mais grossinho, aí nem precisa entretelar. Mas aqui, como eu peguei um tecido de viscose, na tonalidade do meu tecido de tensão, pra eu conseguir cortar esses revés, aí eu preferi entretelar. Vou pegar também aqui a parte da barra, ó, o revel de barra costas, tem o pique ali na lateral. E vou unir com o revel de barra frente, ó, que eu também tenho o pique aqui na lateral. Tem um outro aqui, ó. Então, aqui eu vou posicionar também direito com direito. E agora eu vou lá pra máquina overlock, vou passar uma costura aqui pra unir essas partezinhas de lateral do revel, depois uma costura na máquina reta. Aqui no revel da cava também, vou passar uma costura na over, depois uma costura na máquina reta. E aqui também, over e depois reta, pra unir aqui o ombro. Depois eu já vou virar essa partezinha aqui, ó, do decote, vou passar uma limpeza na overlock, ó, em toda essa parte aqui de fora. Vou fazer esse contorno aqui também de fora e finalizo aqui desse outro lado. Mesma coisa na parte do revel, ó, essa parte arredondada de fora, eu também vou passar uma limpeza na overlock. E aqui na parte da barra, nessa parte superior, eu também vou passar uma limpeza na overlock, ó. E aí E aí Bom, o que eu fiz foi aplicar já um revel, ó, em uma das cavas, ficou com esse acabamento, eu pespontei o revel por dentro, ó, e também arrematei ele aqui na costura de ombro e na costura de lateral, pra ele não ficar voltando aqui pro lado direito da peça. Vou fazer o outro lado dessa cava com vocês, então, aqui, o que a gente precisa fazer primeiro agora é fechar essa lateral, então, vou passar uma costura na overlock e depois uma costura de meio calcador na máquina reta. Bom, então, agora eu vou posicionar o meu revel aqui na parte da cava, ó. Então, aqui eu tenho o lado que é o revel mais curto, que é da parte da cava frente, na dúvida, você pode posicionar ele assim, ó, pra você ver como que ele vai encaixar aqui na cava, ó, é desta forma. E agora, eu vou abrir ele assim, ó, e vou posicionar a costura de ombro do revel com a costura de ombro da peça, vou colocar alguns alfinetes aqui, também vou alinhar a costura de lateral do revel com a costura de lateral da peça. Agora, eu vou lá pra máquina reta, vou passar uma costura com a distância de um centímetro pra fixar o revel na parte aqui da cava. Agora, aqui na cava, o que eu faço, ó, eu vou dar alguns piques, uma distância aqui de um centímetro, dois centímetros, pra facilitar a hora que a gente for virar esse revel por dentro da peça, pra gente vincar também no ferro. Vou bem próximo da costura, porém, sem pegar na costura, tá? Tá? Agora, eu vou lá pra máquina reta e toda essa margem de costura, eu vou deixar ela voltada pro lado do revel e eu vou passar uma costura aqui com a distância de meio calcador em todo o contorno dessa cava do lado do revel. Pra depois eu vincar no ferro, ó, esse revel por dentro, isso vai ajudar com que dificulte esse revel ficar repuxando pro lado direito aqui da minha peça. Depois que eu pespontar esse revel, eu vou jogar ele aqui por dentro da peça, ó, vou pegar essa parte de costura de ombro, ó, essa partezinha aqui, vou rebater uma costura na máquina reta, que é só pra dar um travete nesse revel na parte do ombro. E essa parte aqui também, ó, ela vai tá aqui por dentro. E essa parte da costura da lateral também vai tá aqui por dentro, ó, vou pegar essa sobra de margem de costura, vou também rebater aqui uma costura na máquina reta, que é pra travetar esse revel aqui por dentro. Depois é só vincar no ferro e ele já vai ficar bem assentadinho aqui por dentro da peça, assim como esse outro revel, ó, e aí ele não fica repuxando pro lado direito da peça, tá? Porque ele vai tá despontado e também travetado aqui na parte das costuras de ombro e costura de lateral, tá? Ó, revel pronto, se vocês quiserem também pode despontar esse revel, pega essa parte da limpeza de overlock e vem contornando pra rebater o revel. E agora eu vou fazer a parte aqui do revel na frente e na barra pra gente finalizar esse colete. Então, aqui o que eu vou precisar vai ser pegar o revel aqui da frente, passei uma limpeza aqui na overlock também na lateral desse revel da barra, ó, e agora a gente já pode posicionar direito com direito aqui pra passar uma costura lá na máquina reta. Então, aqui eu vou passar uma costura de meio calcador na máquina reta e essa outra ponta vem nesse outro lado frente aqui, ó. E eu posiciono também direito com direito, overlock com overlock e vou lá pra máquina reta passar uma costura nessas duas partezinhas. E vou lá na máquina reta passar uma costura nessas duas partezinhas. Agora, eu vou pegar aqui a parte do corpinho, vou posicionar revel direito com direito, parte aqui do centro frente, ó. Desta forma, vou colocar alfinetes aqui pra segurar. Ó, venho passando com o revel do decote costas aqui pra cobrir essa parte da gola. Ó, venho passando com o revel do decote costas aqui pra cobrir essa parte da gola. Ó, e agora a gente vem contornando esse revel na parte da barra também, ó, posicionando alguns alfinetes pra segurar. Ó, venho passando com o direito com o direito também. Ó, venho passando aqui pra cobrir essa parte do decote costas aqui pra cobrir essa parte da gola. E agora, eu vou lá pra máquina reta, vou passar todo um contorno nessa parte que une o revel com a parte do tecido aqui principal. Uma costura com a distância de um centímetro, ó, contornando decote, centro, frente e barra, tá? Frente e costas. E finaliza aqui do outro lado. E finaliza aqui do outro lado. Agora o que eu vou fazer aqui, ó, é tirar o excesso das pontas. Vou virar aqui, com a tesoura mesmo eu empurro. E na parte do revel aqui em cima eu faço a mesma coisa, ó. Tiro também um pouquinho do excesso e empurro aqui com a tesoura. E agora eu vou pegar aqui na parte do revel, ó, essa parte do revel aqui frente que pega no ombro. Vou colocar a limpeza de over com limpeza aqui de over, ó. Passar um pês-ponto aqui pra segurar esses dois revés. Aqui eu vou posicionar bem na parte aqui do bolso. Vou alinhar desta forma, vou passar uma costura aqui também pra segurar o revel na parte do bolso. E aqui na parte desse revel na barra costas, eu vou passar uma costura na máquina reta pegando em cima dessa limpeza de overlock. Que é pra segurar realmente esse revel pra ele não ficar voltando aqui pra baixo. E aqui na parte do bolso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma